Foi nos bares, foi que no índice, sabe o que que aconteceu? As novinhas deram o monte, e o monte todo, com metade, se espalhou E a solteira enlouqueceu, o monte ficou famoso Sabe por quê? Sabe por quê? Quem é o pegador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem sabe tanto, hein? Quem é o pegador daqui? Quem é o pegador daqui? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E a solteira em ir, me chamar E o que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL